Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando mais uma vez de política e com quem entende de política. E você tira as suas ideias, escuta aqui no Frente a Frente o que tem a dizer os deputados, senadores, ministros que vêm aqui ao estúdio e depois você tira a sua ideia. A ex-senadora, ex-ministra, chefe da Casa Civil e deputada federal do Paraná, Gleisi Hoffmann, é presidente do Partido dos Trabalhadores e veio aqui para essa mesa redonda conversar e dar as suas ideias. Senador, a gente falava no último bloco aqui sobre, mais ou menos, sobre a economia, uma economia aplicada para a área social. Durante esse ano terrível aí da pandemia, o governo investiu quase um trilhão de reais. Isso é muito, é um terço do orçamento, praticamente um terço do orçamento bruto, orçamento total, não discricionário. E, enfim, mesmo essa dinheirama toda e não resolveu totalmente, mas ajudou muito a economia, o que a senhora faria diferente? O que a senhora aplicaria esses 800 bilhões de reais? Teria que se aplicar de forma mais organizada. De fato, o Brasil foi um dos países que mais gastou dinheiro na pandemia, em relação ao PIB. É, proporcional, né? Proporcional. Então, um volume imenso de dinheiro. E não conseguiu os melhores resultados. Está entre um dos países com os piores resultados da crise do Covid. Não, senadora. Na economia, o Brasil saiu bem. Não, estou falando da crise do Covid. Não conseguiu o resultado de vencer. A economia segurou a onda, né? Segurou um pouco porque é muito dinheiro, né? Muita liquidez. Vamos ver se sustenta. Mas, mesmo assim, o PIB caiu quase 5 pontos percentuais. Então, talvez com essa dinheirama, se tivesse investido de maneira correta e organizada, tinha salvado mais gente do Covid e salvado melhor a economia. O que aconteceu é que não teve uma coordenação do governo federal. O governo federal abriu mão de coordenar, em todo o seu território nacional, o enfrentamento do Covid. A senhora não faria o salário emergencial? Faria. O salário emergencial foi fundamental. Aliás, foi proposta nossa. Se não fosse proposta nossa, o Bolsonaro não queria. Depois aceitou R$ 200, daí que veio com R$ 600, depois que o Congresso aprovou R$ 500. Era a primeira coisa que nós faríamos. Porque é um dinheiro que você coloca na mão do povo, ele circula na economia, ele faz com que as pessoas compram, o comércio vende, você não perde os empregos, você faz a roda da economia girar. Esse foi um dinheiro acertado e nós defendemos isso. Mas tinha outros investimentos para fazer na área de saúde, para estados e municípios. E o governo federal abriu mão de fazer essa coordenação. Porque ele podia ter feito, por exemplo, um comitê de crise. Numa situação como essa que afeta o Brasil inteiro, o que faz o governo central? Faz um comitê de crise. Quais são os principais ministros que têm papel no enfrentamento dessa crise? Da economia, o da saúde, o da educação, ou seja, ministros que têm assistência social em relação com a sociedade. Bom, nós precisamos de uma representação dos governadores, um da região sul, um da região nordeste, precisamos de representação também de alguns prefeitos, precisamos de representantes cientistas da sociedade civil, de médicos. Esse comitê tem condições de olhar o Brasil e dizer, olha, nós precisamos colocar dinheiro agora em respirador, nós precisamos colocar dinheiro em leite hospitalar. Eles deixaram. O governo, por exemplo, não tomou medidas sobre respiradores. Quem foi comprar respirador foram os estados e municípios. E eu não sei se vocês lembram, uma das primeiras medidas do Bolsonaro foi sequestrar os respiradores que os estados e municípios compraram. Tirou dos estados, criou uma crise. Não ordenou a abertura de leites hospitalares, de UTI. Cada estado saiu correndo. É a mesma coisa que acontece na vacina agora, não coordenou o processo. Aí São Paulo faz vacina e o estado vai comprar em São Paulo. Mas é que o Supremo não pediu, o Supremo travou o governo federal. Não, o Supremo autorizou os estados e municípios a fazerem. Mas não proibiu o governo federal de fazer essa coordenação. Não proibiu. Ele só autorizou, porque o governo federal estava... Autorizou os estados e municípios a fazerem lockdown, a parar a economia. Isso, a fazer o que precisava fazer para enfrentar a crise. Mas o governo continuou enviando equipamentos. O governo tirou o equipamento, José Maria. Primeiro tirou os respiradores. Mas estão cobrando oxigênio do governo federal em Manaus exatamente por isso? Porque ele não enviou. Como é que o governo está em crise e não fica preocupado com aquilo que é insumo básico hospitalar? Entendeu? O que tinha que ver. A primeira medida que teria que ser é fabricar oxigênio. Nós temos uma fábrica no Paraná, que é a Fafem, que é a fábrica de fertilizantes da Petrobras, que o governo fechou há um ano. Veja, num país que é agrícola, fechamos uma fábrica de fertilizantes, estamos importando. Só no Brasil isso. O processo de fabricação do fertilizante tem a amônia. Então, nesse processo para a produção da amônia, quando você faz uma mudança no sistema, passa a produzir oxigênio. A fábrica tem condições de produzir 30 mil metros cúbicos de oxigênio. Eles sabem, os funcionários que operavam a fábrica numa situação emergencial, passa a caneta, abre lá, começa a fabricar. Agora, nós estamos dependendo de outros países, da Venezuela, da doação de artista, para depois o governo ir atrás, mesmo a fábrica de oxigênio dizendo que não tinha. Mas o senador não seria o governo local, a prefeitura e o governo estadual? É claro que o governo local também tem responsabilidade, mas nós estamos falando de um sistema único de saúde, que é o SUS. O SUS é operado, mas é operado pelos municípios. Primeiro, na ponta, é que tem que tomar a primeira atitude. Tem que tomar a primeira atitude. E eles não tomaram lá, nem a prefeitura, nem o governo estadual. Não, mas eles depois... Pediram depois, quando viram que a situação... Que a situação estava difícil, mas aí o que tem que fazer o governo federal tem que ser ágil, né? Não pode ir, você tem que cuidar do país. Então, esse negócio de empurra, esse não tomou, o outro não tomou. Então, se tivesse uma coordenação, o Supremo teria dito que o governo federal coordena, mas ele, em vez de coordenar, estava tirando o respirador, não fazia. Então, eles liberaram para os estados e municípios. Agora, da mesma forma que o governo coloca a culpa nos estados e municípios, porque não teve uma coordenação, porque o Supremo não deixou, esse é o discurso oficial do governo, tem também, o governo começa a trabalhar agora um discurso para dizer que a culpa por não ter aprovado a reforma tributária e as outras reformas foi de Rodrigo Maia, que não colocou para votar. Como é que vai ser essa discussão agora daqui para frente? Vamos ver se é isso mesmo, né? Se era a culpa do Congresso ou era a inação do governo. Porque vocês sabem como funciona o parlamento e o legislativo. Qualquer matéria que o governo tenha tramitando lá, o governo tem que fazer um empenho para ser votado, articular com os parlamentares, com as bancadas, conversar com as comissões, estar disponível. O governo não tem muito esse empenho na relação com o Congresso. De fato, lá quem tocava as pautas de interesse do governo na área da economia sempre foi o Rodrigo Maia, que eram pautas que lhe interessavam também, eles também eram apoiadores do governo. Então, o Rodrigo fazia. Quando acabou estremecendo a relação do governo, que o Rodrigo não tomava a iniciativa, o governo deixou de articular. Tinha que ter articulado com a base do Centrão, sei lá, o governo também tem problema na coordenação política ali. Aí entrou a pandemia, não veio, enfim, teve todos esses problemas. Vamos ver agora se eles vão colocar essas pautas. E, principalmente, se eles têm base para votar isso tudo. Pois é, porque o cronograma... Pois é, porque o cronograma... Porque, veja bem, o Centrão não é a base do governo. Eu costumo dizer que o Centrão é meio Uber. Ele leva o presidente de um lado para o outro e cobra a corrida. E tem uma frase muito engraçada, o Centrão não segura a alça de caixão. Já disse que não vai, se ele senteu mal. O menor sistema... E, diante dessa situação aí, senadora, eu te confesso que não estou entendendo direito o processo político no Congresso Nacional. Não sei mais quem é a oposição ao governo, a não ser, evidentemente, o PT e PDT, né? Os partidos. E o que vai acontecer agora? Como é que será essa aglutinação? Pois é, vai depender aí dos interesses de cada parte, né? Para funcionar lá, o Bolsonaro vai ter que entregar o que ele se comprometeu. Recurso orçamentário, cargo, enfim, vai ter que fazer, parece que vai fazer uma reforma ministerial agora, né? Repito aqui, tudo que ele disse que não faria. Ele não, ele só teria técnicos, gente capacitada, competente no governo, não colocaria político. Ele já colocou e vai ter que aprofundar isso. É o preço dele. E o Centrão vai cobrar esse preço para ajudá-lo. Tem que fazer política, né? Não tem jeito. É, mas ele disse que não faria. Então, fez, fez aliança com o Centrão e vai tentar tocar. Eu acho que a prioridade mesmo do Bolsonaro, a número um, é evitar o impeachment. Essa é a prioridade das prioridades, né? Se der para passar a reforma, ele vai achar bom. Se não der, ele quer se manter lá e ter proteção. Agora, uma coisa que a gente, o Zé Maria falou e realmente a gente vê isso, é a dificuldade de entender como as coisas se processam, às vezes, dentro do Congresso. Por exemplo, esse apoio do PT a Rodrigo Pacheco, em detrimento de Simone Tebet, que é uma senadora que sempre foi ali muito independente. Como é que foi isso? Olha, a conversa com o Rodrigo Pacheco, lá com a bancada do Senado, que eu acompanhei menos, né? Então, acompanhava algumas reuniões com o presidente do PT. Foi antes do Bolsonaro declarar apoio a ele. Porque dentro do MDB estava a disputa da Simone Tebet, a disputa do Eduardo Braga e a disputa daquele outro menino que era líder do governo. Eduardo Gomes. É, Eduardo Gomes, líder do governo. A Simone Tebet, lavajatista, né? Do campo da Lava Jato. E o Eduardo Braga era a pessoa que eu acho que ali teria melhores condições, mais independência. Mas o MDB não fez essa opção pelo Eduardo Braga, né? E fez a opção pela Simone Tebet, né? A Simone Tebet é da Lava Jato. A Lava Jato é a mãe do Bolsonaro. Não tem como apoiar uma pessoa que tenha essa cabeça e esse compromisso que desconstruiu o país. E na Câmara? Na Câmara, nós optamos junto com os partidos de oposição para nos aliar um bloco que fazia um determinado enfrentamento com o Bolsonaro. Não em todas as pautas. Como eu disse aqui, Rodrigo Maia foi o esteio da pauta econômica do governo, né? Mas fez alguns enfrentamentos importantes com o Rodrigo Maia e com o Bolsonaro, desculpa, que eu acho que foi importante para o Brasil e que foi conversado conosco da oposição. Própria aprovação da renda emergencial, os recursos do SUS, depois o Fundeb, né? Segurou pautas também que eram pautas que agrediam direitos individuais, que eram de desconstrução da Constituição, a questão ambiental. Então, assim, não eram todas as pautas que a gente concordava, mas uma parcela importante de pautas ele segurou. E fazia um enfrentamento, né? Mantinha a Câmara um pouco mais independente da influência do governo. E se formou outro bloco, liderado por Lira, que se aliou ao governo. Então, nós não tínhamos força para ganhar sozinhos, ia ser uma candidatura para marcar a posição. Então, nós tentamos fazer um bloco que pudesse ter mais condições de fazer a disputa com o campo bolsonarista, né? Com a base de apoio do governo. Obviamente que o governo joga pesado, o desgaste, interviram lá no Democratas, né? Isso também mostra que a direita liberal não tem condições de construir muito a unidade entre si, né? Então, cai um pouco por terra aquela ideia de fazer uma frente ampla, eles serem os partidos que vão levar. Mostrou muita fragilidade. Tentar fazer tirar, isolar a oposição, né? Na briga com o Bolsonaro. Na briga com o Bolsonaro, eles não entram nesse tranco, não. A senhora falou da Lava Jato. Hoje, o líder do governo, Ricardo Barros, ele disse que houve um casuísmo da Lava Jato para tirar Lula da eleição. Como é que a senhora viu essa declaração dele? Reconheceu tarde, né? Mas está correto, é isso mesmo. Ele está bem correto. Mas reconheceu tarde, infelizmente. Mas eles não estão fazendo isso agora para tentar desacreditar toda a investigação e, a partir daí, salvar a pele de muita gente deles que ainda está sob investigação? Pode ser que eles tenham esse interesse. Mas isso nós sempre fizemos essa denúncia, né? E era uma denúncia que nós fazíamos não só do ponto de vista nosso, mas que a gente sempre fez. Olha, os processos de investigações criminais não podem ser desse jeito. Seja para o PT, seja para o MDB, seja para o Bolsonaro, seja para quem for. Ou você tem o devido processo legal respeitado e aí você faz a investigação séria e pune, ou vai fazer show. E o show acontece de acordo com a conjuntura. Então, não pode, né? Eu acho que eles estão vendo que o circo que eles armaram e apoiaram, porque essa gente armou, ajudou a Lava Jato, porque achava que era assim, que ia desconstruir o PT, está pegando neles agora. É óbvio. Pau que bate em Chico, dá em Francisco. É, mas a Lava Jato acabou, né, senador? Hoje fechou em Curitiba, já foi tarde. Já foi muito tarde, porque fez muita confusão, fez muita coisa errada. Entendeu? Colocou o país nessa situação, desestruturou a indústria brasileira, fez com que a Petrobras fosse vendida, abriu para os americanos nossos segredos aqui. Já foi tarde. A Lava Jato, infelizmente, ao invés de fazer um combate à corrupção que se propunha, ela foi um instrumento político. Senador, a visão que eu tenho da Lava Jato é que mudou completamente aqui alguns preceitos de que só pobre ia preso, prendeu políticos, ex-presidente da República, empresários famosos, donos do poder por aqui, que elegiam e mandavam, as gravações indicam que eles mandavam como patrões do Congresso Nacional. A Lava Jato mudou e melhorou o país, né? Quando a senhora disse que o Ricardo Barros reconhece, a senhora acredita na inocência do ex-presidente Lula? Eu acredito. Sério? O processo contra o Lula é um processo viciado. Vou te perguntar, qual é o dinheiro que o Lula tem no exterior? Quanto que o Lula enriqueceu? Onde é que o dinheiro colocou? O Lula mora no mesmo lugar em São Bernardo do Campo. O Lula não tem uma conta no exterior. Então, o Lula roubou aonde? Para quê? Para ficar como pobre? Senadora, ele tem um patrimônio declarado de 8 milhões de reais, vários apartamentos de 80 mil reais, que sem conhecer o apartamento eu ofereço muito mais, porque ele está abaixo do mercado. Ele não tem vários apartamentos de 80 mil reais. E houve devolução de muito dinheiro. Se houve a devolução, é porque o dinheiro foi roubado. Ele não tem muitos apartamentos de 80 mil quadrados, não. Isso não é verdade. Não, de 80 mil reais. De 80 mil reais. Não tem isso. Ele ganhou dinheiro muito fazendo palestras, que foi o que o Fernando Henrique ganhou, e que pagava bem. Isso sim. Mas e qual é o crime aí? O Fernando Henrique pode dar palestra paga, o Lula não pode dar palestra paga? Isso ele fez. Então, ele tem um patrimônio. Ele também teve um salário bom de presidente, ele tinha condições, ele investiu no patrimônio. Agora, você dizer que Lula roubou o Brasil, então, ter um patrimônio de 8 milhões, ele causou bilhões na Petrobras? Não tem lógica, você está me entendendo? Para ter 8 milhões, então, ele tinha que ter bilhões, porque, pega qual que tem o senador ali da República que tem um bilhão, dois bilhões de patrimônio. O senador PT nunca fez essa revisão pós aqueles escândalos todos na Petrobras. Porque, mal bem, houve um crime na Petrobras e muito feio. Teve muita gente ali envolvida. A Lava Jato não foi também esse algoz do país de uma forma como o PT tenta passar. O PT, pela direção da Petrobras, porque ali era PP, MDB, eram todos. Como é que ele ia saber o que estava acontecendo na Petrobras? Não, isso é presidente da República. Mas quem colocou as pessoas lá? Colocou, mas colocou achando que podia colocar. É que nem o governo. Também está colocando, gente. Também tem problema. Mas não teve uma hora que o PT fechou os olhos para o que estava acontecendo lá? Não acredito que o PT tenha fechado os olhos. Eu acho que o que o PT errou, e isso a gente tem que reconhecer, é o modo de operação das campanhas eleitorais. O mesmo modelo de financiamento de campanha. Isso sim. Eu acho que foi errado. Se utilizar dinheiro farto de empresa para fazer campanha, fazer campanhas ricas, ter crachadores, isso foi errado. Agora, dizer que as pessoas do PT se enriqueceram não é verdade. Pode pegar o patrimônio de todo mundo. Você pode dizer, tem um bom patrimônio. Patrimônio de quem? Grande parte da classe média tem um bom salário, consegue. Se não era para a gente estar bilionário, para ter conta na Suíça, para ter mansão. Então, gente, eu acho que tem que fazer uma diferenciação disso. Senão você põe tudo na mesma máquina de moer carne, e aí serve para perseguição política. E aí serve para um lado e para o outro, porque agora pode servir para perseguir também o governo. Ok. Nós vamos para mais um intervalo. Eu convido você a continuar aqui conosco. Ainda temos mais um bloco do Frente a Frente com a deputada Glaise Hoffman, presidente do PT. Aguardamos você. Não sai daí. Não sai daí. Não sai. Não sai. Não sai. É. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma